E aí galera, boa tarde, beleza? Sejam bem-vindos, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Bom, vamos ao unboxing aqui que vocês podem ver. Temos um notebook da Lenovo, um IdeiPad 320. E temos aqui uma gata que eu fui botar a caixa aqui em cima, preparar as coisas aí pra gravar. Ela já pegou como cama. Vamos guardá-la aqui, vamos atrapalhar o soninho. Vem, amor. Vem cá, vem, papai. Essa é a branquinha, ó. Dá tchau lá, branquinha. Dá tchau pra galera. Notebook novo, caminha nova pra gente. Vamos lá. Então galera, deixa eu explicar pra vocês a história desse notebook. Eu, como vocês sabem, quem acompanha meu canal, os grupos, o WhatsApp, o Telegram, sabe que eu comprei um Xiaomi, um notebook da Xiaomi, o Mi Air 13. Tava fugindo o nome aqui, Mi Air 13. Eu comprei no dia 10 de agosto, ok? Aí já fez dois meses, tá completando já o terceiro mês e o notebook ainda não conseguiu entrar no Brasil. Eu comprei pelo BR Express, na loja Gearbest e já mudou de transportadora três vezes. A última transportadora que assumiu ele foi a Chronopost, uma francesa. E desde o dia 21 de setembro, tentando entrar com ele, não conseguiu. Eu acho que é por conta da bateria, né? Tem aquela restrição de baterias pra power banks, drones maiores, carros de controle remoto e pra notebooks. Eu acho que é por conta disso. Então, já prevendo e esperando o pior, como eu não posso ficar aqui vendo o tempo passar, eu fui lá, pesquisei, agitei e comprei aqui mesmo. Vou deixar o link pra vocês aí, desse produto que eu comprei pela FENAC, tá? Bom, antes de passar as configurações, vamos abrir aqui. Eu comprei pela internet e coloquei a opção de retirada na loja mais próxima que tem a casa pra não pagar o frete, ok? Eu paguei por ele R$2.759,00 em 10 vezes sem juros, tá? Quando eu cheguei lá na loja pra retirar, o notebook tá custando R$4.220,00. Lá na loja, o mesmo notebook. Então, temos aqui, tá? Mais nada na caixa. Vou botar ele de lado aqui. Aqui nessa embalagem, temos um manual de segurança, ok? Algumas informações sobre o notebook. Ok? Vou deixar aqui. Aqui temos o carregador, que é uma novidade bacana. Uma fonte aqui da Lenovo, tá? E aqui o carregador. A novidade é que a Lenovo agora, você consegue carregar o notebook através de uma conexão USB tipo C, que é a mesma que a gente está acostumado já com os smartphones importados, né? Aqui é só uma proteção. Vou botar esse de lado aqui também. E vamos pegar aqui o notebook. Ele não é pesado, tá, gente? Ele pesa 2,06 kg, tá? 2 kg arredondado. Ele não é grosso também, ele é fino, tá? Vou colocar esse aqui de lado também. Ele tem 22 centímetros, 22,9 centímetros de altura. E tá aqui o bicho, ó. Ok? Vou passar aqui as configurações pra vocês que tirarem isso aqui. A novidade dele é que a tela dele abre 180 graus. Ele abre tudo assim, ó. Fica reto, né? Ok? Mais uma novidade também, esse teclado numérico aqui, que a Lenovo trouxe. Vamos ver aqui se ele vem com alguma bateria pra eu poder mostrar pra vocês. Parece que não. É, parece que não. Deixa eu ligar, tem uma tomada aqui. Dá só um segundinho. Bom, galera, então. Máquina configurada. Tá carregando aqui ainda a primeira carga. Liguei pra poder mostrar pra vocês aqui, tá? Temos aqui um acabamento em aço escovado muito bonito. Uma tela grande de 15.6 polegadas. Full HD anti-reflexo também, muito boa. Como eu disse pra vocês, é um equipamento leve, tá? Ele vem equipado com o processador Intel Core i7. 7, sétima geração, ok? 8 GB de memória RAM e 1 TB de memória interna DDR4. Então, muita memória, muito processador. E o bacana dele é que ele tem uma placa de vídeo NVIDIA 940 MX dedicada de 2 GB. Então, com 8 GB RAM e essa placa de vídeo dedicada, nada vai travar nesse notebook. Que você vai conseguir rodar tudo, vídeos, jogos, edição de vídeos. Até um dos motivos que eu pego esse notebook pra poder trazer um conteúdo mais aprimorado pra vocês. Pra eu poder editar de forma mais rápida os meus vídeos e trazer uma qualidade melhor, tá? Ele tem também alto-falante, estéreo, doble, tecnologia doble, doble, que eu não sei que é o certo por onde sai. Eu sei que já até conversou uma assistente comigo aqui. Eu acho que é aqui por baixo, né? Deve ser aqui embaixo. Mas a qualidade é muito boa, tá? O alto-falante dele. Wi-Fi, né? Ultra rápido. O Windows 10, a versão do Windows 10 Home, né? Padrão. Eu, particularmente, ainda prefiro trabalhar com o Windows 7. Eu acho ele mais fácil, mais prático e mais intuitivo. Não consegui ainda me acostumar muito bem, não. Ele tem aqui na lateral um leitor de cartão de memória, tá vendo? Duas entradas USB 3.0. E uma entrada USB tipo C, como eu falei no início, pra transferência de dados. Eu não sei se carrega, tá? Se ele serve como carregador também. Aqui ele tem a entrada pra internet, cabo dedicado, RJ Net, padrão. E desse lado aqui a gente não tem nada. É só uma portinha pra você poder expandir a memória RAM dele, né? Que ele aceita até 16 GB de memória RAM. Então você expande por aqui, tá? O que mais que eu posso passar pra vocês? Ele tem também aqui uma entrada HDMI, tá? Que eu não falei. E ele tem uma bateria que ele chama de duas células. Eu não sei qual é a capacidade da bateria, nem a duração dela. Pelo que eu vi, assim, não é uma das melhores não, tá? Pelo que eu pude ver na internet, não é uma das melhores não. Mas vamos testar e vamos ver o que ele vai trazer em termos de bateria. Acho que eu passei tudo pra vocês. Primeiras impressões muito boas. Falei da tela, né? Tela Full HD de 15.6 polegadas. Anti-reflexo. Então é uma tela muito nítida. Deixa eu até ver se o brilho eu consigo aumentar aqui, diminuir, sim. O brilho no máximo. Deixa eu tirar aqui que ele já pegou uma carguinha. Aí ele reduz o brilho. Tirei da tomada e ele reduz o brilho para economizar bateria. Vou tentar mostrar mais de perto pra vocês ele aqui. Ok. Aqui atrás. Aqui o... Deu usar o logo da Lenovo, também o brilheta. E aqui embaixo, algumas especificações dele. Ok. Lenovo IdeaPad 320. Vamos então começar a instalar as coisas, transferir os arquivos pra cá. Eu tenho alguns vídeos pra fazer pra vocês que o material tá guardado no HD externo. Que eu não consigo mais utilizar o meu PC, por isso que eu comprei esse aqui também. E por conta de trabalho também, que é uma coisa mais ágil, mas mais rápida. Mas é isso galera, primeiras impressões muito boas. Já falei que o link tá aí, não é importado, comprei por aqui. E super indico, paguei, pesquisei bastante, melhor preço. Não falei pra vocês, já tô vendo aqui agora da câmera frontal, porque eu não encontrei especificações dela também. Se eu não me engano, são dois megapixels que eu ouvi um cara falando no outro vídeo, mas não posso assinar aí embaixo. Não encontrei essa informação nem na página da Lenovo oficial. Eu não localizei isso, tá? Então, é um notebook até grande, mas ele tem um espaço bem, bem agradável, bem confortável pra você digitar. Teclas são macias. O mousepad dele, a área de você trabalhar com o mouse aqui dele é bacana, é grande. Então assim galera, não tem o que falar, realmente é uma máquina. Última geração em termos de processador, de memória. Então, sem detalhes, é pegar e desfrutar, beleza? Mas, mais uma vez aí, queria agradecer a vocês pela audiência, pela ajuda. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, pra acompanhar as novidades. E qualquer dúvida, qualquer questão, deixe o seu comentário aí abaixo, logo depois. E eu vou, na medida do possível, responder a todos, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, um abraço, até a próxima.